E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG com produtos premium das Evolutions, Espion e Umbreon. Essas caixinhas que a Copag trouxe para nós e elas são muito, muito lindas. Então se você é fã de Yves, você vai ter que acabar adquirindo provavelmente as duas cópias. Então você encontra elas facilmente. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para a loja oficial da Copag, que é onde você consegue comprar esse produto se a Copag envia para todo o Brasil. Vamos dar uma olhada então no que vem dentro de cada uma dessas caixinhas. Eu vou abrir elas aqui então e eu já mostro para vocês aqui embaixo. Bom, nós temos aqui a coleção premium do Espion GX e essa é uma caixa que vem com duas ultra raras, elas já garantidas para você. Vem o Espion com uma arte diferenciada e o Umbreon o mesmo que já vinha no booster. E a mesma coisa acontece com a box do Umbreon. Ela vem aqui com o Umbreon com uma arte diferenciada GX e o Espion GX com a mesma arte que já vinha no booster. As duas vem com o Eevee com habilidade, que é o melhor Eevee que tem. Então quando você coloca uma energia nele, ele evolui para a evolução que você precisa e ele vem de uma forma holográfica, também meio exclusiva desse produto. Fora a moedinha e o pingente que vai ter aqui de cada um deles. Mas isso daqui eu vou mostrar para vocês. Vamos desmembrar essas caixas que a gente consegue explicar isso aqui de uma forma mais rápida. Pronto! Dentro da sua caixa do Umbreon GX especial, você vai encontrar uma carta Jumbo do próprio Umbreon GX com essa arte que é exclusiva desse produto. Toda holográfica e tudo mais. Uma representação gigantesca aí das cartas de Pokémon do CG que tem as suas ultra raras muito bonitas. Então é bem holográfico e tudo mais, brilha bastante. Não tem como não falar que isso daqui é bonito. Eu gosto disso daqui para coleção. Não serve para jogo, tá? Obviamente. Mas para você que é um colecionador, isso daqui é bem legal de ter. Às vezes você pode até enquadrar, né? Assinar, fazer alguma coisa aí com as suas cartas favoritas. Dentro da box do Umbreon também vai vir uma moeda linda do próprio Umbreon. Então vocês veem aqui que ela é bem bonitona mesmo. Ela tem uma pegada, apesar de vocês não estar conseguindo ver no vídeo, mas ela é um cinza escuro, tá? Tá parecendo que ela é meio branca, mas ela é um cinza escuro. Ela é bem bonita, viu? Essa moeda do Umbreon. O Umbreon que é um dos pokémons que eu acho que é mais bonito da segunda geração. Fora isso, a gente tem o pingente, que esses pingentes eu acho extremamente magnífico. Olha o quanto que é bonito esses pingentes, cara. Eles são bonitões. Aqui vem uma borrachinha. Basicamente você tira a borrachinha. Você fura em algum lugar e depois você prende com a borrachinha. E pronto, vai ficar preso o seu pingente do Umbreon. Extremamente aqui esmaltado e tal. Cara, é lindão, lindão esses pingentes. Então as coisas exclusivas desse produto, moeda, pingente. E a gente tem também a carta exclusiva do Umbreon. Tá aqui o Umbreon com 200 de vida do tipo noturno. Com uma energia ele faz o bombardear. É, você pode trocar este pokémon por um dos seus pokémons no banco. Depois por uma energia noturna e duas incolores, ele dá o projétil sombrio pra 90 e esse ataque causa 30 a um dos pokémons no banco do seu oponente. É um ataque muito parecido com o do Dark Ray X, que já foi uma das melhores cartas de pokémon do CG de todos os tempos. Campeão mundial duas vezes em seguida. E o GX dele, por uma energia noturna e uma incolor, ele dá o chamado sombrio GX e você descarta duas energias do pokémon do seu oponente. Dos pokémons do seu oponente. Você vai escolher quais energias que você vai descartar. É interessante, é um pouco de controle e tudo mais. Mas a graça dele é, você tá num deck noturno, colocou uma energia noturna no Eevee. No turno 1 você já consegue bater com o Umbreon GX, porque com uma energia você já tá causando 30 de dano. Então é bem interessante. Esse daqui é o Eevee que eu falei pra vocês, que ele vem holográfico, bonitão aqui, cara. Só nessa versão. E juntamente nessa box que você já não começa no 0x0, você já tem pingente, moeda, carta, jumbo. Você tem também o Umbreon GX, que tá aqui com a sua arte que vem no booster normalmente. Fora isso, você vai receber um código online pra você ganhar essas mesmas cartas que eu acabei de mostrar pra você na sua conta online. Nesse caso, um de vocês vai ser o sorteado pra box Umbreon GX, um oferecimento da Copag, esse código, tá? Então, boa sorte pra vocês aí. Quem conseguiu pegar, conseguiu. Vamos agora pra parte que vai mudar do meu produto pro seu. Até agora você vai ter exatamente as mesmas coisas. Mas nesse produto vem três boosters da Soylua 2 e três boosters da Soylua 1. Vamos começar com a Soylua 1 e aqui é meio roleta, russa, assim, sabe? Vai ser loteria. Então, boa sorte pra você. Espero que você deseje boa sorte pra mim. Vamos ver o que eu vou conseguir tirar aqui nos meus boosters. Soylua 1, a gente começa com o Poplio. Temos o Wingle, Dratini, Farpa Venenosa, um Passimian, que tá voltando, hein? Tá jogando bem agora novamente. E temos um Morlu Reverse Olo. Esse código vai pra vocês. Todos os códigos desse vídeo, um oferecimento da Copag, tá? Eles vinham pra todo o Brasil. Aqui a gente teve uma outra rara, hein? Então, olha só. Além das garantidas, a gente ainda teve alguma coisa aqui nessa box do Umbreon. Temos o Yungus, um Shelder, um Zubat, um Charjabug e um Solgaliu GX Full Art. É resga, meu amigo. Esse trem aqui é bonito, hein? Caramba, Solgaliuzão bonitaço. Eu acho que vai jogar isso aqui, vai voltar a jogar nas cartas Metallics. A gente ainda tirou uma versão Full Art dele. Lindo, lindo, lindo. Vai ficar aqui junto com o loot da nossa box, uma energia psíquica e mais um código pra vocês. Agora focou. Então, último booster do Sol e Lua 1. Vai que a gente ainda tira alguma coisa, né? Nos três nós a gente já tirou outra rara. Pode ser que a gente continue dando sorte aqui. Temos um Mako Rita, Caterpie, Paras, um Misteni, um Herdier e um Spin da Reverse Olo. E aqui a gente finaliza com mais um código. Agora a gente vai pra Sol e Lua 2. Sol e Lua 2, meu amigo. É meio dramático, porque aqui a gente quer Tapulele. Já pensou se a gente abre uma Tapulele aqui? Caramba, eu ia sair comprando as boxes do Umbreon e do Aspion tudo. Cara, se a gente tiver sorte aqui, vamos ver. Vanillite, Mudbray, um Salandite, um Graveler de Alola, um Machoke e um Swellow Reverse Olo. E esse código vai pra vocês. Se não vier Tapulele pra mim, deixa eu saber nos comentários aí quem conseguiu pegar os códigos. Coloca que é importante isso, pro pessoal saber que vocês estão pegando os códigos. E eu espero que venha uma Tapulele aí, venha coisas legais pra vocês. Aqui temos um Patriot com uma arte muito massa. Um Gligar Tentacu com uma arte muito massa também, muito bonito. Temos um Pandan, uma Reserva do Paraíso Aether e um Slowbrow Reverse Olo. E aqui a gente tem mais um Códigozito pra vocês. Agora aqui a gente vai pro último Booster de Sol e Lua 2. E agora aqui vai brilhar e vai brilhar e vai ser rosa. Já começamos com a Clefairy. Eu confio. Clefairy, Litwick, Castform, Lulu, Promopass e uma Energia de Fogo. Não foi dessa vez, mas a gente tem um produto Irmão Gêmeo deste. E a gente vai abrir nesse mesmo vídeo. Então agora é hora de box do Espeon GX brilhar, cara. Coleção Premium Espeon GX. Tá na hora. Vamos abrir essa daqui que agora a gente vai conhecer esse outro produto. Bom, o que a gente tem de diferente nesse produto basicamente é que ele vem com a Evolution Psíquica. Então nós temos aqui a carta Jumbo do Espeon com essa arte nova dele. Bem bonita e tudo mais. Assim como a do Umbreon tá, vem todo foio. Vocês estão vendo que tá brilhando aí no vídeo de vocês, né? Essa carta brilha muito, cara. E ela é muito bonita, viu? Então tá aí bem legal. Espeon GX. E agora eu vou mostrar pra vocês... Opa! Eu vou mostrar pra vocês a cartita exclusiva que vem nesse produto. Que é nada mais nada menos do que o próprio Espeon GX. O Espeon GX por uma Energia ele dá o Face Psíquico 30 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente está confuso. Depois por uma Energia Psíquica e duas incolores ele dá o Psíquico. Causando 60 de dano mais 30 pra cada energia ligada no Pokémon do oponente. E ele tem o GX, partilha GX pela mesma quantidade de energias. No qual ele distribui 10 marcadores de dano como você quiser entre os pokémons do oponente. Espeon GX nesse momento ao lado de Garbodor é um dos melhores decks do formato. Então se você quiser usar ele nessa versão promo vai ser bem legal. Assim como na do Umbreon aqui também vem um Eevee holográfico. E assim como na do Umbreon ao invés de vir o Espeon dessa vez vem um Umbreon GX. Só que agora ele tá na arte que vem no booster, tá? Então são diferentes. E aqui tá o códigozinho pra vocês ganharem essas cartas online. O oferecimento da Tia Copag, que tá aí trazendo todos esses produtos legais pra nós, sem dúvida alguma. Vou mostrar pra vocês aqui agora a moeda do Umbreon. Que sem dúvida alguma ela é um pouco mais bonita que a do Espeon pela coloração dela. Esse roxo dela é bem bonito. Então tá aí a moeda do Umbreon, estampado com o Umbreon. E a gente tem o do Espeon. Gente, o Umbreon não, o Umbreon já foi tio-san. É aqui do Espeon. E agora o Espeon tá aqui, também bonitão o seu pingente. Cara, esses pingentes são extremamente bonitos. São lindos. Todos eles, cara. Todos os produtos que vêm com pingente e miniaturas, eles têm um lugar reservado no meu coração, sabe? Eu acho que tem que, sabe, ter uma cópia de cada um deles. Se você tiver condições, vai atrás. Porque todos são muito lindos. Com certeza um dia você vai olhar pra sua coleção e vai ver que valeu a pena, sabe? Tá aqui o seu Espeon juntamente com a moeda. E agora a gente entra pra parte final, randômica do nosso vídeo. Mas não por isso, menos divertida. Com os mesmos seis boosters que vinha na do Umbreon. Só que agora estamos na box do Espeon. Vamos começar com os três primeiros de só e lua 1. Na outra foi a que teve sorte pra nós. A gente acabou tirando o Sogalil GX Full Art. Agora vamos aqui com Morlu, Fomentes, Spearow, Hypno, Cloyster e Energia Psíquica. E aqui nós temos um Kodigozito pra vocês. Vamos agora aqui pro Booster com a Arte do Deciduai. Agora esse daqui também. Vamos ver se tem uma chance de vir alguma secreta, alguma coisa muito louca. Temos aqui um Makuhita, um Cutefly, um Drowzee, Recuperação de Energia, Beware e Energia Metálica Básica. E temos mais um código pra vocês. O último Booster de só e lua 1. Ele estampa a Lunala. Vamos ver se a gente tá. Parece que talvez a sorte tenha ficado pro último. Aqui na lateral parece que não, segunda lateral. Temos um Sundial, um Ratatá de Alola, um Snubble, uma Poção, um Spinda e uma Grande Bola Reverse Olo. Temos aqui mais um códigozinho pra vocês. E agora a gente vai pros Boosters de só e lua 2, não muito diferente dos primeiros. Aqui a gente quer achar uma Tapulele. Temos aqui Tapococo, Nine Tears de Alola e Komuo. Será que um desses vai dar sorte pra nós hoje? Tomara que sim. Vamos começar com o Tapococo. O Tapococo aqui trouxe pra nós um Gligar, um Geodude de Alola, um Patrat, uma faixa de escolha. Oh my f... Meu Deus. Meu Deus. A gente abre não só uma Tapulele, mas uma Tapulele Rainbow, meu amigo. Caramba! Meu Deus do céu, olha o que que tava dentro dessa box, cara. Tomara que você tenha a mesma sorte que eu tive agora. Meu, Tapulele Rainbow, sensacional. A box do Umbreon foi muito melhor do que a box... Do... A box do Wespion foi muito melhor que a box do Umbreon. Não tem nem o que fazer. O pior é que foi no primeiro Booster nosso. Cara, eu estou sem palavras. Eu não tenho... Eu não sei se eu tenho condições emocionais de continuar. Cara, que tudo isso aconteça com vocês. Que vocês abram também cartas sensacionais, cartas fantásticas, assim como eu consegui abrir agora. Uma Tapulele Rainbow. Estou sem palavras, cara. Sem palavras. Sério mesmo. Estou realmente emocionado. É a melhor carta do formato. É a carta mais cara do formato. Petirio, Heliopsis, Tuffle, Gliscor, Altar Lunar e um Victim Reverse Olo. E mais um código pra vocês. Sensacional, maravilhoso. Bom, vamos fazer o nosso resumão aqui desses produtos. Que eu acho que é extremamente positivo. Não tem como não ser positivo. Mas aqui basicamente, olha só o que a gente teve. Na nossa sorte do loot, randômico. A gente finaliza aqui com Tapulele Rainbow, meu amigo. Tapulele Rainbow. E isso veio na box do Wespion. Que vem isso aqui já garantido. Então na box do Wespion a gente tirou 3 GX. E na box do Umbreon veio aqui Sogalil GX Fuart. Também foi ótimo, tá? Só que a Tapulele realmente... Ela é um ais fora da curva, assim, cara. Ela é uma coisa pra ser considerada bem a mais mesmo. E aqui a gente tem a box do Umbreon. Também veio 3 GX. Então esse produto foi sensacional. Porque a gente termina aqui com os pingentes. As moedas. A gente tem as cartas Jumbos. Que são bem legais. Entendeu? Extremamente pra coleção. E a parte randômica. Olha só, eu comprei um produto prêmio. Abri cartas legais. E com certeza tô bem preparado pro competitivo. Hoje foi um dia mágico. Hoje foi um unboxing muito produtivo. É a primeira vez que eu abro uma Tapulele Rainbow. A gente abre ela então em todas as raridades aqui no canal. Fico muito feliz. Quer comprar esse produto? Loja oficial da Copag. Primeiro link na descrição desse vídeo. A Copag envia pra todo o Brasil. Fique tranquilo. Lá vai ter toda a linha de produtos. Se você quiser qualquer outros produtos de Pokémon do CG. Lançamentos. Você vai conseguir por lá também. Beleza? Galera, tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Brofist dos Brothers pra encerrar. Encerrar? Aí. Caramba, eu tô nervoso, mano. A gente abriu a Tapulele Rainbow. Caramba, mano. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Boa noite. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma